Para o mundo dos negócios, a Prefeitura de Maringá está oferecendo cursos para jovens que sonham ser empresários, empreendedor. As aulas estão sendo online e é de graça. Olha aí que interessante. Veja a reportagem. Vitória e Grêmio, que é o próximo duelo, o Grêmio vai decidir na Arena do Grêmio. O Nicolas sempre foi apaixonado pelo jornalismo e pela internet. E dessa paixão nasceu um canal, onde ele transmite notícias e jogos de futebol. Alisson Cobra Falta vem chegando agora na grande área, eu vou fazer bolinha! Mas para ajudar o canal a bombar, ele precisou fazer um curso gratuito para jovens empreendedores, onde aprendeu técnicas valiosas para atrair o público. Melhorou muito minha visão de atrair o público, que isso eu não sabia muito bem, eu só fazia stories e não via que não dava resultado. Agora a Covid aumentou um pouquinho, com essas dicas do jovem empreendedor. Os seguidores aumentaram o número exponencialmente alto para os padrões que eu tinha até então. Em pouco tempo, o canal passou de 2 mil para 139 mil visualizações e de 60 para 320 inscritos. A visão de crescimento é chegar a um nível alto, criar um canal fixo com concessão e tudo, para poder divulgar uma programação, meus programas, minha grade inteira. No futuro já atrair bastante patrocínios. Se bobear, eu conseguir abrir uma rádio também, que é um dos meus objetivos. Usar também para chamar mais gente, para convencer mais, atrair mais lucro ao canal no futuro. Se assim como o Nícolas você quer empreender ou dar aquela turbinada no seu próprio negócio, a hora é agora. A prefeitura deve abrir 200 vagas para cursos profissionalizantes no mês de agosto, que serão totalmente online e destinados a jovens de 15 a 29 anos. Esses cursos têm como objetivo de capacitar os jovens aqui na cidade para ajudar eles a entrar no mercado de trabalho, em questão de formalização, na abertura do MEI, etc. E também ajudar eles na questão de como gerenciar um negócio. Como é que a pessoa pode se inscrever? A prefeitura vai disponibilizar um link através da Secretaria de Juventude e Cidadania. Através desse link, o interessado vai clicar e vai preencher todos esses dados, vai fornecer os dados pessoais e essas informações vão chegar até a gente e nós vamos manipular essas informações e entrar em contato imediatamente com o interessado. Um aprendizado que fez diferença na carreira do Nícolas, que com apenas 16 anos já é produtor de conteúdo para todo o mundo, usando um computador e um microfone. Para você que está em casa, eu recomendo o seguinte, só faça. O curso é muito bom, profissionais altamente capacitados e você aprende tudo o que você precisa a aprender na sua empresa. Independente de você ter uma barraquinha de torresmo, até mesmo um canal no YouTube, você sabe como atrair o público para consumir o teu produto, a tua informação, o teu serviço. Legal, gostei do menino aí, já está preparado, você viu aí? Legal, e ele faz a narrativa do jogo de futebol, o público dele gosta, né? Porque tem muita gente mais acessando aí os canais dele também. Que legal, parabéns aí. E você aí que é jovem, você aí que está pensando no seu futuro, aí, ó, entre no site da prefeitura, né? Vê lá que daí você vai fazer o curso, é gratuito, e pelo que o rapaz falou aí, realmente são professores capacitados para te ajudar, para te orientar, para te colocar você aí no caminho do sucesso, no capinho do empreendedorismo, e claro, ganhar um dinheirinho também. Fala aí em canal, pera um pouquinho, eu vou ter um recadinho agora. Depois que eu, antes de eu ir para o intervalo, tem muita gente pedindo alô, então eu vou usar o meu canal. Pera um pouquinho, estou aqui, ó, o meu YouTube está aqui, o YouTube do Balanço Geral. Entra lá e coloca o seu nome, ou a cidade onde você está me assistindo aí, ó, no YouTube, digita lá, abre aí, o YouTube é do seu celular ou do computador? Digita lá, Balanço Geral Maringá, se você não for inscrito no nosso canal, pelo amor de Deus, você entra lá, mas não é inscrito ainda, tem muita gente que assiste e não é inscrito. Se inscreva no nosso canal, aciona aqui embaixo, aqui, ó, o sininho, deixa eu mostrar aqui o sininho, aqui, ó, tá vendo? Pera um pouquinho que o Marcão cortou, eu não consigo mostrar o sininho, é que tem um outro jeito lá, mas bem embaixo da minha tela aqui, ó, tem o sininho, aciona o sininho que começou com qualquer transmissão aqui, você já fica sabendo aí também. Já, já eu vou colocar o teu nome aí, beleza? Pode botar, coloca, manda lá. Já, já eu chamo no YouTube para mostrar que vocês estão nos assistindo aí. De onde você está assistindo o nosso Balanço Geral Maringá? Vai, coloca lá que já, já eu mostro no YouTube, tá bom?